Aviões do Brega, voando com sucesso. Missão tocada, o céu é o nosso teto, a lua nos ilumina, as estrelas me inspiram pra cantar bonito pra aquela menina. Viola um amigo, que chora comigo, acorde o meu amor, vou lhe dizer cantando, esse nosso choro, é só por amor. Meu violão companheiro, você é feito de madeira, não sofres paixão, Tudo é ilusão, tudo é brincadeira, faz da tristeza uma festa, transforma a dor em canção. Seca os olhos de quem chora, o meu peito agora tudo é emoção. Violão amigo, que chora comigo, acorde o meu amor, vou lhe dizer cantando, esse nosso choro, é só por amor. Violão amigo, que chora comigo, acorde o meu amor, vou lhe dizer cantando, esse nosso choro, é só por amor. Aviões do Brega, voando com sucesso. Aviões do Brega, voando com sucesso. Guilados do Brega, voando com sucesso. Guilados do Brega, voando com sucesso. Passa por mim, olha pra mim, finge que não tem nada. Guilados do Brega, voando com sucesso. 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 Também sou assim, quando passo por ti O meu coração dispara Eu fico todo atrapalhado Eu olho o outro do seu lado E me faz ficar acabado É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Então deixa rolar pra ver que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Então deixa rolar pra ver que vai dar Eu vou te esperar E vê mais um Aviões do Brega aí Pelo telefone diz Que não pode me amar É um caso complicado Mas pode me explicar Fala a verdade Que gosta de outra pessoa Se eu posso entender E encarar numa boa Espero um filho Que não é meu Pode ser de alguém Parente meu É apenas um segundo Que tremendo crueldade O celular do CDS Gravando com exclusividade Ela destruiu a mim E acabou com o meu mundo O sangue que é dele Corre em minhas veias O sangue que é dele Corre em minhas veias Ela fez de mim O amor cruel E mais profundo Em apenas um segundo Ela destruiu o meu mundo Fez seus corações Puxindo aviões do Brega E mais profundo Aviões do Brega Voando com sucesso Não fale o nome dela Não fale o nome dela Perdo de mim Não fale porque Senão eu bebo de novo Tô nem meu é Por um falso amor Que não arrasta por fim Todos me condenam Em viver assim Mas eu escuto Conversa do povo Só pedi a dor e a dor e a mágoa Que eu estou passando Enquanto eu vou Minha luz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aqueles que me condenam Se aqueles que me condenam Tivessem agora O amor da sua vida O amor da sua vida Os braços de outro Seria um ébio a mais No mundo avagar Jamais pensaria Em me condenar Estaria assim Como eu Quase louco Não fale o nome dela Perdo de mim Não fale porque Senão eu bebo de novo Tô nem meu é Por um falso amor Que me arrasta por fim Todos me condenam Em viver assim Mas eu não escuto Conversa do povo Somente eu Sei a dor e a mágoa Que eu estou passando Enquanto eu vou Minha luz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aqueles que me condenam Tivessem agora O amor da sua vida Nos braços de outro Seria um ébio a mais No mundo avagar Jamais pensaria Em me condenar Estaria assim Como eu Quase louco Eu preciso saber Na sua vida Razão da minha paz Estou esquecida Anoitei e preciso Só saber Como vai você Que já modificou A minha vida Presta alguém pra me contar Sobre os seus dias Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Vem Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Te fazer feliz De dar os cederes Conquistando o Brasil Vem Que o tempo Pode afastar nós dois Não deixe tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você Aviões do Brega Voando com sucesso Aguando com sucesso Hoje quem me vê assim Mal tapir Embiagado Nem sequer Pode supor Que já foi gente Do passado Hoje vivo pelas ruas Do meu banco de jardim Só encontro o equilíbrio Em balcão de botequim Eu vivo assim cantando Conta e bora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E ninguém pode dizer Sou fulano ou ciclano Já fui classificado Já fui classificado Como um farrapo humano Eu vivo assim cantando Conta e bora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E ninguém pode dizer Sou fulano ou ciclano Já fui classificado Como um farrapo humano Girar do C10 Conquistando o Brasil Hoje quem me vê assim Falta bilho Embiagado Nem sequer Pode supor Já fui gente do passado Hoje vivo pelas ruas Do meu banco de jardim Só encontro o equilíbrio Em balcão de botequim Eu vivo assim cantando Conta e bora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E ninguém pode supor Sou fulano ou ciclano Já fui classificado Como um farrapo humano Como um farrapo humano Eu vivo assim cantando Conta e bora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E ninguém pode dizer Sou fulano ou ciclano Pois classificado Como um farrapo humano O meu companheiro e amigo Cariello Daquela moça especial Amado João Mostrando o pecado Aviões do Brega Ô cavalgar Porto da noite Por uma estrada Colorida Usar meus beijos Com uma sorte A minha mão Mas atrevida Vou me agarrar Aos seus cabelos Pra não cair No seu galope Vou atender Aos meus apelos Fazem que o dia Eu te domino Vou me sentir Que nem um gigante Ou nada mais Que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto Só pra ver E ainda brilha De manhã Depois do nosso adormecer E na beleza Desse instante O amor Cavalga Sem saber E na grandeza Dessa hora O sol Só espera Pra nascer Um abraço todo especial Ao meu manual empresário E aí Aldenis Aviões do brega Voando com sucesso Zil SI Zil Anderson Zilogue 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 ». Zilogue Zilogue Estelão mudam De lugar Chega mais perto o sol pra ver E ainda brilha de manhã Depois do nosso adorrecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera a nascer Aviões do Brega, voando com sucesso E a última começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo É meu peito Acende a vontade De pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira começo a dizer É chegando o fim de semana Sexta-feira Sexta-feira a gente se ama Se amar Se amar Se amar E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso Com cinema E no sábado Sonha No domingo A gente volta A sonhar Gilar no C10 Conquistando o Brasil Eu desejo de novo Vem meu peito Acende a vontade De pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira começo a dizer Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se amar Se amar Se amar E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso No paraíso O cinema Pra curtir E no sábado Sonha No domingo A gente volta A sonhar E no sábado E no sábado E no sábado E no sábado Voando com sucesso Celular do C10 Celular do C10 Grabando com exclusividade Caciorita E no sábado Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho De onde eu venho E pra onde vou De onde eu venho Não importa O que eu venho Já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha nega senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem o sal Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhosa No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Minha nega senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem o sal Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhosa No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Tem o violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Diga senhorita Vem morar comigo Não se nega senhorita Vai morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce nega senhorita Vem morar comigo 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 Em infamous Vem morar Que é seu Vem morarผม Vem morar comigo Esqui na areia, Seu lindo rosto, Sempre sorrindo, Talvez de mim, A onda mansa, Tudo apagou, A mesma esperança, De te encontrar, E eu chamei, Chamei, Aline, Estou aqui, E eu chorei, Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto